Que bom que seja, que saiba se fosse, cheguei agora de sangue doce Que bom que seja, que saiba se fosse, cheguei agora de sangue doce Que bom que seja, que saiba se fosse, cheguei agora de sangue doce Que bom que seja, que saiba se fosse, cheguei agora de sangue doce Vim pra somar Contribuir Levei depois Fiquei de cara, perdi a voz Mas não danás, eu sorri de novo Eu sou de casa, eu sou do povo Que bom que se fosse, que saia se fosse Cheguei agora de sangue doce Que bom que se fosse, que saia se fosse Cheguei agora Chora de ir Quem tá feliz Vim pra somar Contribuir Peguei a cana, cortei de voz Fiz rapadura, tapei de voz Peguei a cana, cortei de voz Fiz rapadura, que bom que se fosse, que saia se fosse Cheguei agora de sangue doce Que bom que se fosse, que saia se fosse Cheguei agora Chora, chora de rir Quem tá feliz Vim pra somar Contribuir Que bom que se fosse, que saia se fosse, que bom que se fosse, que saia 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 se fosse